Pois é, estou aqui no quarto do hostel, olha aí, os beliches, cama boa, olha a largura das camas, cama bem larga, a minha é essa aqui de cima, muito bom, pessoal, são dois, quatro, seis, oito, dez camas, pessoal bacana, todo mochileiro, mas bem larga as camas, gostei por causa disso. Tem gente no banheiro, ia mostrar o banheiro, chuveirão bacana, agora eu vou ir para a piscina dar um tibum, tem piscina, o hostel aqui é maravilhoso, deixa eu ir andando, porque aqui não, está na hora, deixa eu pegar minhas coisas, beijão.